O Randebol Alagoano foi campeão nesta competição. Acompanhe como foi a recepção dos atletas. O Randebol Feminino Alagoano, mas que é evidência com a participação no Jebes, Série É Ouro, onde tivemos participando 28 equipes de todo o Brasil. O Colégio Santa Úrsula obteve a vaga por ser campeão do Geal em Alagoas e fez bonito na cidade-sede, Recife, a final contra os representantes do Estado do Paraná. O jogo disputado, digno de uma grande final. Os gols iam saindo um a um e as atletas demonstravam que estavam num dia iluminado. Nas comemorações, a demonstração de garra e a certeza que algo bom estava por vir. A ansiedade ia tomando conta delas no jogo, mas o apeto final trouxe a consagração e alegria que se misturava com as lágrimas, um mix de sentimentos que marca essa geração. Com a façanha, a equipe se classifica para o Sul-Americano Escolar, que será realizado na Colômbia. E esse título do nosso handebol feminino no Jebes, em Recife, mexeu não só com as atletas, mas com os amigos e familiares, que aguardavam ansiosamente a chegada das campeãs. A aglomeração no CEP em Maceió já dava indícios que a recepção seria mais que calorosa, inclusive com o carro de bombeiro a pórteos. Conosco, mães de quatro atletas que demonstravam que seria algo especial. Para Sabrina Calado, mãe da capitã da equipe, Sofia Calado, sabe que tudo foi construído ao longo do tempo e hoje é dia da recompensa de todo esse esforço. Esse momento foi muito especial na vida de nós mães, como na vida das atletas, que foi uma construção de um trabalho iniciado em 2022, quando elas ainda eram mirins e já foram campeãs do GEO aqui no estado. E em seguida foram para o Jebes. De lá para cá, esse trabalho vem crescendo. Ano passado, elas conseguiram ser ouro na fase prata e hoje é a recompensa disso. Larissa Canuto, mãe da Duda Canuto, falou do momento especial e do sentimento de orgulho que a conquista proporcionou. Realmente é motivo de muito, muito orgulho. A gente acompanhou de lá uma vibração enorme. Elas a cada jogo, aquela sensação maravilhosa de ter missão cumprida, ter feito a missão cumprida. Fábio Moraes, mãe da Licinha, goleira do time, frisou um ponto importante. O tempo que elas ficaram fora de casa e da intensidade dos treinamentos. As quatro atletas já estão há duas semanas fora do estado, fora da rotina de estudos, porque elas acabaram de voltar do sul-americano, de seleções, representando a seleção brasileira. E agora entraram em outra competição. Não fizeram por menos, fizeram valer todo um trabalho que realizam com treinamentos intensivos com o professor David Figueiredo. Para a mamãe da Gabriela e Vitória, Luana Alves, a confiança das atletas foi fundamental para a conquista e que marcou a vida delas. A partir de agora a gente ainda está nesse momento de êxtase, todo mundo ainda vibrando esse momento, a ficha ainda está caindo. E sente sua animação para recepcionar as atletas. É campeão! É campeão! Com a chegada da delegação alagoana, a ansiedade chegava ao fim. Hora de abraçar, chorar, se alegrar, modo memória afetiva ativada. Momentos que com certeza vão marcar a vida de todos. Já com as flores nas mãos, a hora das primeiras entrevistas em solo alagoano. Afinal, elas estão podendo. É uma conquista que a gente vem buscando há muitos anos, desde o início do ano. E a gente se esforça muito, não falta treino. Concilia o estudo com o esporte e a gente conseguiu essa conquista muito importante. Para Sofia Calado, a partir de agora o esforço deve ser uma crescente na vida delas. É um nível muito acima de muitas competições, até porque é nacional. Então a gente tem que se esforçar mais, né? E ganhar isso é melhor ainda. Alice Moraes, goleira que faz até gol na final, expressou toda a emoção com a conquista. Foi um momento muito emocionante. Todo mundo se abraçou, todo mundo chorou. Muita felicidade e emoção. Gabriela Vitória agradeceu o carinho de todos. Ah, esse momento é maravilhoso. Saber que muitas pessoas amam a gente e que está todo mundo aqui feliz pela nossa conquista. E que a gente não está sozinha nesse momento tão grande e maravilhoso. E teve também a comemoração de campeãs. É campeão! E vamos ao desfile épico. Carro de bombeiros preparado. E as atletas iam subindo, um a um. E nos primeiros metros já sentiam o afeto de todos, que faziam questão de demonstrar carinho. Do cepa no farol para o Santa Úrsula na Jatiuca, onde a recepção também foi intensa e mais emoção tomou conta de todos. E essa faça aí incrível do Santa Úrsula, teve a frente o grande professor, o técnico David Figueiredo. Que sucesso! Marabéns, que conquista! Muito obrigado! Realmente é uma conquista enorme e só tenho a agradecer a todos que nos ajudaram, mas principalmente a essas atletas maravilhosas. E graças ao talento dessas meninas, a dedicação delas dentro de quadra, dos pais, da família, o envolvimento geral da escola. Nós conseguimos não só essa façanha, mas também como revelar algumas atletas para a seleção brasileira. É a coroação de um trabalho ao longo de 10 anos, que não só vai nos dar esse fruto desse título tão importante para o nosso estado, e a visibilidade nacional que essas meninas e o handebol alagoano merece. Ah, claro! Parabéns ao Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas por fazer parte de todo esse momento. E para as nossas campeãs, a certeza que o esporte campeão estará sempre presente em todos os momentos. Um parabéns especial para a Eduarda Canuto, minha filhada. Estamos muito, muito felizes com sua participação no Brasileiro. Um atleta de excelência, seguindo aí os passos da família Canuto. Então, você é um grande orgulho para nós. Beijo! Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.